Oi, pessoal, tô indo agora pra minha manutenção. Hoje é... Hoje é que data, Luciano? Hoje é que data? Hoje é 4 do... Aqui, ó. 4 de maio. 4 de maio, tá? Esse é o Luciano. Deixando meu saco. Então, tô indo pra minha manutenção. O resultado de agora, atualmente, é esse daqui, ó. Ai, gente, que felicidade. Acompanhe nos vídeos anteriores aí. Acompanhe pra depois, né? Se você quiser conferir, olha nos vídeos anteriores. Nos vídeos anteriores. Gente, tá? Era muito horrível esse espaço. Aí, agora, tá assim, ó. Só um pouquinho, tá? Quase lá no objetivo. Aquele espaço. Mas tá muito amarelado. Vou deixar aqui uma imagem sem filtro. Tá muito amarelado porque passou um mês. E vamos lá pro retorno da manutenção agora. Vamos ver o que é que o doutor Ney vai fazer hoje. E a novidade é que hoje eu vou botar cores. Então, a novidade é que eu vou colocar uma cor hoje. Que a vida toda, né? Desde o início do tratamento, eu só uso transparente, ó. Fica muito amarelo, né, gente? Quando é... A branca também fica. Tá, gente? A branca também fica amarelada. E as cores, elas... O que acontece com as cores é que elas desbotam um pouco. Mudam um pouco o tom. Mas sem amarelo aqui, só vai dar pra ver mesmo em cor branca e em cor transparente, tá? E eu acho que vai ficar legal porque os brexes são transparentes, né? Que é de safira. Então, a cor vai ficar bem nítida. Tô em dúvida aqui de qual cor eu vou escolher, gente. Faz tempo que eu tô pensando sobre isso. Mas me acompanhe e no final do vídeo a gente vê que cor que eu escolhi. Porque até eu, né? Enquanto não colocar, a dúvida permanece. Não, 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 não. Gente, por hoje é isso, ó. Ai, eu adorei. Doutor Ney, qual é a novidade de hoje no meu tratamento? A gente tá bem adiantado nesse processo de fechamento dos espaços. E depois de fechar, vamos usar uns elásticos oclusais pra melhorar a sua oclusão, né? A sua mordida. Doutor, eu acho incrível como fazendo as coisas no tempo certo, o resultado vem. E todo mundo conhece alguém que usa aparelho e que reclama, né? Eu não sei se eu sou a primeira que vocês conhecem que não tá reclamando. Mas, gente, não é só por conhecer como é o tratamento. É porque eu tô vendo e vocês podem ver nos vídeos anteriores que o tratamento tá andando, tá... Tá nem andando, tá correndo. É, vem. Fazendo direitinho, né, doutor? Aí o resultado de hoje foi esse. Então, é isso, gente. Até a próxima. Beijos. Tchau. Gente, já vim pra onde? A gente vê pra dia que vem. É, não é pra voz de vida. Mas só que... No lado, após a manutenção, nunca vai ser isso, né, gente? Né, Lu? É. A manutenção sempre vai ficar aqui, ó. Só é isso. Vamos lá, escolher o caldo. Hoje eu tenho que levar pro pai também, que o pai fez... O pai fez hoje, é... Uma cirurgia de implante, com o pai implante. O que que é a cirurgia? Esse é o que é a cirurgia, tá delícia. Vou escolher aqui, qual vai ser. O que é esse? O futuro dele. Qual desse? Qual desse eu escolhi. Pronto, gente. Como vocês puderam ver, né? Ó, tô tudo besta. Eu gostei. Olha. Alguém suspeitou que eu iria colocar azul? Ai, gente, eu gostei. Eu achei legal. Dá aquela impressão, assim, de... Vamos colocar mais limpinho, ó. Gostei muito. E eu já tenho meus preferidos. Pra próxima vez, tá? Ai, gente, todo mês, quando eu vejo as ligninhas, assim, eu fico pensando. Esse aqui é tão lindo, né? Fico pensando, não. Quando eu vou fazer a manutenção, eu vou colocar tal cu. Agora sim. Agora eu posso colocar tal cu, tal cu. Olha. Ah, eu gostei. Eu achei bem lindo. Segundo o Luciano. Luciano! Oi. Qual cor que tu gostou? Que boa. Qual cor que tu gostou? Azul royal. Azul royal. Ele viu lá o azul. Ele descachou lindo. Continuando. Ei, qual foi o azul que tu gostou, hein? Azul royal. Por quê? Motiva. Porque ele combina com o vídeo. Olha aquilo. Coisa linda. É linda. Falsidade. Se tu fosse usar, a primeira cor que tu colocaria, qual era? Azul. Esse azul aqui. Não, azul royal. Ele se apaixonou hoje por azul, azul royal. Na doida, deu a doida nele hoje. Se tu fosse mulher, botava aquele rosa, não era? Botava rosa pink. Bem chamativo. Bonito, né? Aquele rosa. Demais. Ele tá na minha listinha dos preferidos. Bota, Tonei. Bota aí o rosa pink aí. Não é, Vi? Quem escala sou eu, queridinho. Pois é isso, gente. Essa foi a desse mês. Então, pessoal. Gostaram aí da novidade? Vocês não botam a televisão no último volume, que ele não escuta bem não, sabe, gente? Dá pra perceber, né? Atrapalha o meu vídeo. Que meu irmão agora não tá atrapalhando, aí o Luciano chegou aqui em casa pra atrapalhar. Porque se não tiver ele, se não tiver ninguém aqui de casa, aparece um abençoado da rua que bota um paredão na porta, na calçada aqui de casa, né? Porque tem que ter, né? Aquele ser de luz que vem dar o ar da graça. Então, continuando a fazer isso. Audacioso. Audacioso e atrevido. Continuando, né? A novidade é essa, olha. Vou ali pra luz, pra vocês verem melhor a novidade. Tchau, tchau. 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 Mãe, vem aqui, vem aqui, vem aqui, entra aí, bota a cara aqui, o que é que a senhora achou do meu aparelho? Tá lindo, mais lindo que eu sou do meu aparelho.